Pô, que isso, mano? Os caras entrando no nosso morro, mano Ó a complexão, complexo da pé, mano Ué, rapaziada, porra, brotaram aqui, mano, tô na mão, mano Pra gente ter ou nenhum, lá na penha tão peitando Marca atividade, TCP, tá TCCP, 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 TCCP Tá baqueando Pra gente ter ou nenhum, lá na penha tão peitando Marca atividade, tá, 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 baqueando Marca atividade, TCP, tá, baqueando Marca atividade, tá, 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 baqueando Entramos, foi dentro da vila cruzeiro e botamos a chapa quente Puta que pariu, vários fuzil de presente Puta que pariu, vários fuzil de presente Já caçamos o rato todo, respeito o terceiro puro O BTB da alta é a tropa dos caça-ursos O BTB de look é a tropa do caça-ursos É o caça, é o caça-ursos É o caça, é o caça-ursos Alta PL, UVG, Mano Arão e Rei do Fumo É o caça, é o caça-ursos Alta PL, UVG, Mano Arão e Rei do Fumo E é o caça, é o caça-ursos Somos juntos, tá, três, tá, calma Pra gente ter ou nenhum Lá na VN eu tô tentando Marca atividade, T-C-P-T-A T-C-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-A T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P-T-C-P Pariu, vários fuzil de presente Puta que pariu, vários fuzil de presente Já caçamos o rato todo, respeito o terceiro puro O BTB da alta é a tropa dos caça-ursos O BTB de look é a tropa do caça-ursos É o caça, é o caça-ursos, é o caça, é o caça-ursos Alta PL, UVG, Mano Arão e Rei do Fumo É o caça, é o caça-ursos, é o caça, é o caça-ursos Alta PL, UVG, Mano Arão e Rei do Fumo É o caça-ursos, é o caça-ursos Esse é o caça-ursos, é o caça-ursos O BTB, Mano Arão e Rei do Fumo